A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Os banheiros públicos da Praça Rui Barbosa não estão abandonados, mas a reclamação de quem usa os banheiros é constante. Apesar das tentativas dos servidores da Prefeitura de manter a ordem dos banheiros, a situação é de atenção. A água está correndo sem parar num único mictório que restou no local. A água está correndo sem parar no único mictório que restou no local. Todos os outros foram quebrados ou arrancados do banheiro. Funcionários da Prefeitura denunciam a situação, dizendo que logo após ter instalado novos registros de água e outras manutenções nos banheiros, houve furto e vandalismo no local. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março. Transcrição e Legendas por QTU.